Música Não, a minha manhã de surfar era muito ruim, ficava jogando balão de sinal, depois chegava o dinheirinho, pegava e comprava um skate, assim, porque o meu sonho antigamente era ser um skatista profissional. Hoje em dia o meu sonho é ser um surfista profissional como o John John Flores, aí já é. Música Eles não precisam nem pagar nada para estarem aqui, né? Música É uma situação constrangedora porque não tem nenhum tipo de informação, né? Que a praia está imprópria para o banho, né? Então, realmente muitas crianças pegam doença aqui, já teve caso de hepatite, o próprio Gabriel Pensador já pegou hepatite aqui. Música 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 They told me about some of the problems they're having with the sewer leakage and stuff, and you can definitely smell it in the water, it smells pretty bad.